Eu vou usar EVA com glitter, papel chamex pra fazer o molde, palito de churrasco, cola quente e pisca-pisca. Peguei uma folha de papel chamex, vou fazer assim. Vou dobrar aqui no meio de novo. Aí eu pego esse lado aqui, ó, que tá assim. E risco daqui até lá, até nesse cantinho. Aqui eu corto. Aí eu vou fazer cinco desse aqui. Aí aqui eu cortei os cinco. Aí eu vou pegar um EVA com glitter, viro ele pra esse lado aqui, ó, e monto ela aqui em cima, só pra arriscar. Aqui a gente vai colocando assim, ó, no formato da estrela. Tamanho que der pra colocar no EVA. E aí Aí aqui se a gente tiver dúvida se tá, se tá certo ou não, a gente faz assim, ó. Dobra aqui e recorta assim, porque ela sai certa. Então, eu vou pegar um vídeo com a BLX. E aí 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 Aí ficou assim Essa parte aqui ficou um pouquinho mais aberta Mas não tem problema Agora aqui eu vou colar palito de churrasco por trás Pra ela ficar bem firme Aí aqui Se a gente quiser colocar outra folha de EVA com glitter Fica bonito Só que como essa parte que vai ficar pra trás Eu vou deixar ela assim Aí na frente fica assim Agora aqui eu vou colocar os pisca-pisca E vou mostrar pra vocês como fica Ficou assim por trás Aqui eu amarrei Nesse lugarzinho assim E aqui eu coloquei uma pontinha de palito de churrasco Pra segurar Nesses de cima assim Agora eu vou ligar pra vocês verem como ficou E aí E aí E aí Obrigado.